Boa! Galera do Curuza, vai! Alô, Tinho do Roseno! Reque forever Reque forever Fica sem te ouvir, não sei Se não é teu som, eu não escuto Teu toque envolvido, meu bem-vindo Reggae, 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 faz todo o seu corpo relaxar E a mente, faz a sua mente viajar Reggae forever, ouvir essa canção Satisfaz, faz bem, vem sentir essa emoção Reggae, segura Reggae forever, reggae forever I love you, reggae, I love you, reggae Tomas que eu tente, não consigo Fica sem te ouvir, não sei Se não é teu som, eu não escuto Alô, Paulo Sérgio Teu toque envolve o meu ser Reggae, 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 reggae Faz todo o seu corpo relaxar Vamos ver tudo do mais Faz, faz a sua mente viajar Reggae forever, ouvir essa canção Satisfaz, faz bem, vem sentir essa emoção Vai continuar mais Segura Lindo La, 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 la